O que está fazendo? Se eu tenho mesmo que assistir esse jogo, a vista seria melhor de cima. Não pode fazer isso. Já é estranho o suficiente ficar parado aqui desse jeito. Vem sentar. Isso é um grande desperdício de meu tempo. Eu poderia estar fazendo um monte de outras coisas agora. Vai, Mark! Amor, você vai perder. Olha para o Mark. Eu e você fizemos ele. Ele é nosso. Quando ele fica feliz, nós ficamos felizes. Está vendo a carinha dele? Como você consegue ver ela e não sentir a mesma coisa? Quando a gente envelhece, fica mais difícil sentir isso. O peso do mundo começa a nos esmagar. É isso aí, querido! Mas nossos filhos nos lembram da alegria de viver. Eles nos lembram do passado. Mostram o verdadeiro sentido da vida. Essa é a essência da humanidade. Boa! Vai! Corre, Mark! Corre! Vai, vai, vai! Mark, vai! Vai, filho, você consegue! Vai, Mark, vai! Salve! Você viu, pai? Você viu? Foi demais! É. É, eu vi. Que merda! Que merda! Não, eu vi. Pelo, cara... Ah...